Bom, nós vamos fazer um prato que é famosíssimo, que é yakisoba. Esse prato é japonês ou chinês? Bom, macarrão mesmo, yakisoba, é nome japonês, mas o macarrão mesmo, a comida é chinesa. Mas tem gente que faz, não faz yakisoba, faz o yakisoba. Yakisoba, o que sobrar, tudo faz um prato. Também, né? Também dá pra fazer. Tem dessas também, né? Tem, tem essas também. Mas yakisoba, em chinês, chama caomian. Como é que é? Que seria macarrão frito. Macarrão frito. E que vai todas essas coisas. Vai tudo isso. Agora, se você tiver coisa sobrando em casa, picota tudo e pronto. Aqui, um cogumelo, tudo isso, você pode colocar também. Pode colocar o que você tiver. Eu vou colocar azeite de gergelim. Então, vamos só falar a receita. Aí tem o que? Só pro pessoal barcar em casa. Azeite de gergelim. Uma colher de sopa aí ou mais? Aqui tem duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa. De azeite de gergelim. Tá. E aí eu vou colocar um pouco de alho picado. Deixa eu pegar aqui só. Olha só. Ah, cheirinho é maravilhoso, né? É. Agora eu vou colocar todas as verduras. O frango você coloca primeiro ou não? Não. Como o frango já tá pré cozido, desfiado, eu não vou colocar agora não. Repolho, né? Repolho. É. O repolho roxo, além de ser mais nutritivo, ele dá mais sabor, não dá? É. É mais bonito também, né? Fica. Fica mais colorido, né? Aí a gente coloca os pimentões. Os pimentões. Ó, tem pimentão verde, amarelo e vermelho. Tudo pra ficar bem bonitinho. Bem bonitinho. Bem bonitinho. É um prato muito nutritivo, né, Li? É nutritivo, equilibrado. Sim. E delicioso. Com a baixa caloria. É. Ó, apesar de eu colocar um pouco de azeite de gergelim, ele tem pouca caloria. Sim. Mesmo um pouco pro macarrão, é excelente. Mas quem quiser também trocar o macarrão, fazer com... Eu já fiz com macarrão integral. Ah, fica bom. E fica bom. Fica muito bom. Quem não pode comer o macarrão sem ser integral, agora o brócolis. Agora o brócolis. Qual a quantidade de brócolis aí? Um maço. Um maço, é. Um brócolis japonês. Isso, meu bem, você tem que fazer uma quantidade razoável, porque vão comer... Vão comer de um jeito. É verdade. Isso... Pra não faltar. Não, e outra coisa. Sobrou, tenho certeza que não vai ser jogado fora. Não, sobrou, guarda na geladeira no dia seguinte. É verdade, é. Agora isso... Olha o cheirinho, gente. Agora o que que vai? Isso aqui é moiasse ou broto de feijão. Broto de feijão. Coloca no final. Porque ele é muito rápido, né, Lili? Muito rápido. Tá? Tá. Eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. Tô com a mão limpa, viu? Um pouquinho de cheiro verde. Cheiro verde. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de puento, também fica muito gostoso. Quem gosta, né? É. E eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Pimenta do reino. Moído na hora, porque fica super cheiroso. É. É um prato pra quem gosta de pimenta também. Você já fez com pimenta ou não? Já, já, já. Fica bom com pimenta? Fica muito bom. Tá. Fica muito bom. Uma pimentinha dele de moça ou até aquela pimenta que não arde, né? A biquinho, né? A biquinho. Ah, agora falta... Ah, bom. Agora é assim. Eu vou colocar shoyu. Aqui tem umas quatro colheres de shoyu, tá? Eu posso ir já dissolvendo aqui pra você? Dissolve pra mim. O amido de milho? Amido de milho e água. E água, ó. É. São duas colheres de amido de milho. Ah, então já vai tudo isso aqui. Vai tudo. É. Um pouquinho de água. Água de qualquer quantidade. Ó. Eu coloquei shoyu. Ele que dá aquele caldo, né? Coloquei shoyu. Agora... Ah, peraí. Esqueci. Ah, nossa. Não me esqueci, não. Brincadeira. Eu vou fechar. Vou tampar. Vou tampar e esperar levantar a fervura. Isso aqui vai quando? Isso vai... Hora que ferver isso, a gente coloca. Ah, tá. Tá. Gente, tá vendo? Eu fico conversando, esqueci de colocar cebola, tá? Cebola. Vou colocar agora. Cebola. Cebola agora. Cebola agora. Pronto. Nossa, que cheirinho, Li. Cheirinho bom, né? Vai dando uma fome. Vai. Uma vontade. Li, deixa eu mandar um beijo? Um abraço? Sim, claro. Agradecimento. Você sabe que a gente tá fazendo o maior sucesso no Brasil todo, né? Eu sei. Nossa. Eu encontro... WhatsApp pra mim, manda um Instagram pra mim, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Olha, eu queria agradecer hoje, especial, mandar um abraço pra Salvador, quem tá fazendo maior audiência lá. E eu queria mandar um beijo também pra minha querida amiga, doutora Isabel Marques, em Aracaju. Aracaju? Nós a gente fazemos... Eu nunca fui pra Aracaju. Olha, diz que a gente lá, nós lá fazemos um sucesso o programa, que é uma coisa assim, muito legal, mas muito sucesso. André, também eu e você, você que é super, super gracinha. Imagina. Imagina, obrigado. Olha, eu queria mandar um abraço pro Benilto, para a doutora Iracy Ferreira, que divulga muito o nosso programa. Meu amigo Benilto tá sempre divulgando o programa e eles adoram. Aliás, todo mundo de Aracaju, essa terra tão abençoada e tão linda de um povo maravilhoso. Aliás, um abraço pra todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Isso. Né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos lá. Pela divulgação. As redes sociais nossas bombando, você viu? É, tô vendo. Todo mundo divulgando no Instagram, nos Facebook, divulgando, passando pros amigos. Gente, que carinho. Mas muito obrigado a vocês por esse carinho, viu? Enorme. Agora eu vou colocar água e com amido. Esse que dá aquele caldo cremoso, né? Já dá com isso. É. Dá uma mexida. E... Olha o fundinho dele, como é que já fica. Olha lá. Ó, ó. Olha que delícia. Cheiro maravilhoso. Gente, o povo tá desmaiando aqui no estúdio, né, Lívia? Ainda bem que eu fiz bastante. Fiz bastante. Será que dá pra... Aquilo ali, será que não comeu demais? Esse aqui? Não, tá na câmera aqui, ó. Não vou falar, não. Não, não. Não, né? Mas dá pra todo mundo aí. Mas também a mulher dele cozinha, que é uma... Nossa, minha amiga, minha amiga. Adoro ela. Ela já esteve aqui. Tá, várias vezes. Vai vir muitas vezes. Né? É... Ô, Lí. Olha, olha, tá vendo? É outra coisa. Não deve cozinhar muito, né? Não. Os legumes, né? Ó, tá... Ó, assim. Você tampa, tá? Tampa. E a hora que começar a levantar vapor, tá pronto. Tá pronto. Tá? Tá. Ó, tá vendo o vapor? Tá pronto. Aí nós vamos deixar de lado. E vamos pegar aquela panelinha? Vamos pegar outra panelinha. Essa panelinha aqui, ó. Essa panelinha aqui. Bem pequena. Eu vou esquentar um pouquinho, tá? Sei. E vou colocar metade... André, me ajuda. Ajuda? Vou colocar metade desse recheio. Segura aqui. Tá. Ah, você vai fazer uma camada pra ficar bonito. Tá certo. Vou fazer uma camada. Tá. Certo. E aí eu vou colocar... O macarrão. O macarrão. Vou colocar todinho o macarrão. Ah, querendo? É. E agora a gente vai misturar. Eu preciso de mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho de água. Deixa eu pegar aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Um pouquinho de água. Pra não secar, né? É. Eu já misturei com a vasilha do shoyu, viu? O shoyu tá bom. A água ficou meio... Mas que cheirinho bom ali. É. Aí você mistura. É. Certo. Agora pega outra metade. Jogamos todinho. Nossa. Nossa. Olha que espetáculo. Ali. Vamos aproveitar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha só. Olha o caldo. Olha o caldinho disso, gente. Ó. É lindo. É lindo. Nossa. Maravilhoso. Por último. Por último. Por último. Eu coloco mohacho. Que é o brote de feijão, viu gente? Feijão. É. Eu misturo tudo. Eu não vou nem mexer muito porque vai ficar lindo assim. Mohacho pode comer assim, meio cru. E o frango vai quando? Acho que sim. O frango vai ficar no galinheiro? Não. Vai agora. Ó. Ó. Então deixa um pouquinho. Eu fico conversando e esqueço. Ai que horror. Gente olha. Sabe o que é? Eu acho que ele pensa em japonês. Não. Eu penso em chinês. Ele pensa em chinês. É. É. Então. E ele quer falar em português. Aí vira uma coisa. Vira uma salada. Mas não importa. Vocês sabem que eu só conto em chinês, né? Só sei fazer tabuada em chinês. É verdade. É. Depois de tantos anos que você mora no Brasil. Depois de quarenta. Olha. Quarenta e oito anos no Brasil. E eu ainda penso. Sei. Número em chinês. Olha. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Olha como tá lindo isso. Lindo. Vou. Dá pra enfeitar com uma cebolinha mais aí. Vou colocar um pouquinho disso. Ah. Põe tudo, né? Miseria. Pra quê? Ó. Põe aqui. Isso. Tá. Agora. Cebola. Eu adoro cebolinha. Eu também adoro cebolinha. Você também gosta? Adoro. Cebolinha. E salsinha. É. Olha que lindo. Minha amiga, a Tina Ferreira, filha da Bibi. É. Ela pega o tomate. Sabe o que é tomatão? Sei. Tá. Ela corta ele. Faz uma camada. Numa vasilha. Hum. Com cebolinha. Um pouquinho de sal. E cobre de azeite. E põe na geladeira. Nossa. Que maravilha. Pra você servir assim. Com a salada, tudo. Quanto mais velho fica. E é fácil, né? De fazer. É. Fica uma delícia. Pronto. Tá mandando a gente embora pra lá. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Ó. Agora. A gente vem pra cá correndo, né? É. Vem pra correndo. Opa. O cheiro tá gostosíssimo. Sabe esse cheiro? Ele tem... É uma coisa que vem com azeite de gergelim. É. É. Você sabe que é um prato assim? Eu adoro cozinha. Porque cozinha não aproxima os amigos. Ah, é tudo. Aproxima a família. Não é? Não é lindo. A gente parece estar na cozinha da nossa casa conversando. É verdade. E pra quem não... Se você não acha óleo de gergelim, você pode usar óleo vegetal comum mesmo. Tá? Fica tão gostoso quanto. Só não fica aquele cheirinho especial de gergelim. Sim. Tudo que a gente quer dá um jeito, né, Lili? Ah, sim. Não tem uma coisa e troca, né? Olha. Olha que lindo que é isso. Olha que lindo. Olha. Você não quer servir o sujeito aqui? Eu vou. Vou te servir. Coitado aqui. Não pode caprichar, viu, Lili? Não, porque senão depois eu sei que... Olha que lindo. Sei. Tá no capricho, olha. Tá no capricho, olha. Tá no capricho. Deixa eu puxar. Vou pegar um pouquinho pra experimentar também. Vocês viram que eu nem experimentei se tá salgado ou não, porque eu sei que tá bom. Sim. É. E outra coisa, a gente tem sempre cuidado com sal, tá? Pra não pôr muito, né, Lili? É, é. É, né? Então, a hora que você colocar shoyu, não põe mais sal. Tchau. Tchau, tchau.